Ela tá sangrando muito, velho! E aí, tudo bom? Prazer, meu nome é Brianna Nass. E hoje a gente tá aqui pra jogar mais um episódio do jogo Life is Strange Through Colors. A gente terminou o último episódio entrando numa conversa com o detetive da cidade, no qual a gente já tinha falado que tínhamos provas pra mostrar que a mineradora tem responsabilidade na morte do nosso irmão. Lembra, se você gostar da gameplay, você pode se inscrever no canal, curtir e comentar o que você tá achando. Essa é a melhor forma de apoiar gratuitamente o desenvolvimento do nosso canal, pra que você continue vendo gameplays incríveis como essa. Ah! Como assim? O que que tá rolando? Como assim? Por que que ele quer levar a gente pra delegacia? Será que ele tá junto com a mineradora, gente, a respeito? Será que vão querer colocar a culpa na... na Alex, a respeito do... Eu me recuso a falar sem a presença do meu advogado. Não. Valeu. Eu tô tudo bem. Eu tô tudo bem. Eu tô tudo bem. Eu tô tudo bem. Porque... Porque... uh... actually out. Paique... Por que eu tô aqui? Por que eu tô aqui? Por que não? Por que não? O caso foi encerrado Fil-li-cho De policial Ordem de quem? O que foi encerrado hoje de quem? O que foi? 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 Não é o meu trabalho de saber O que foi? O que aconteceu com o meu irmão não foi um acidente Foi um crime O que foi o que foi? O que foi? O que foi? O que foi? Tudo bem Isso que ele falou Infelizmente é verdade Então eu preciso do meu advogado O que eu tô falando aqui com você sem a presença do meu advogado? Eu tô falando seu lixo Eu não vou assinar nada Sem a presença do meu advogado Porque ela sabe que eu tenho ela Ela é culpada 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 Tô com ódio, gente Tô com ódio, gente Com ódio desse policial Ele podia Seguinte Ele podia fazer uma requisição Pra pedir As gravações Anteriores E as gravações Da mineradora Do dia que o crime aconteceu Por que ele não pediu essas gravações? Agora que ele tem caso E pode falar assim Que foi uma É, uma Uma fonte anônima Ah, sai fora Olha que vagabundo Ele já sabia disso Ele é corrupto Ele é corrupto Eu sabia que esse sem vergonha Ele tem cara de vagabundo Fedido, nojento Vê para você Irmão do Gabriel Análise Investigação mostra Que a investigada Possui um alto nível De determinação e eficácia A comoção negativa Persistiu Além do período de luto Período A suspeita também parece Ter informações Confidenciais H mais B Investigada passou A ser perseguida Encontrou Encontro com o Mac Investigada Encontrou como Identificado como Ryan Nada demais Declarar A investigada passou Três horas no apartamento Montreira na tela do Wi-Fi Revelou pesquisas A respeito do histórico Do Raph E seus registros A investigada abordou A cliente lanterna Gente, mas pode fazer Investigação desse tipo Sem prova? Amigo próximo De Gabriel Chan Morreu em um acidente Relacionado a uma Explosão mineradora Ah, a investigada Era um Ryan também Investigou todo mundo Achei que iria conseguir fazer justiça That I could get justice For Gabe Yeah Well Typhon has their own Idea Of justice Shit Believe me I want nothing more Than to make These fuckers pay I've learned The hard way That it's not Possible They're too big They're too big Too connected Too ruthless You can hate me If you want Call me a coward But I don't want to lose you Like we lost Gabe Pike is terrified of Typhon I bet if I took his fear away But it's not just about me Steph and Ryan are in danger too Fuck I want to hurt Typhon so bad But can I really put their lives at risk Along with mine Ai que merda A gente vai ter que tomar essa decisão Eu não acredito Gente Eu vou retirar Eu vou retirar Eu vou retirar o medo dele Eu vou retirar o medo dele Porque esse cara tá um bundão Ele é um Oficial da lei Ele não pode se deixar Ser corrompido pelo sistema Eu me recuso Eu tenho superpoderes Eu posso fazer alguma coisa E eu não aceito Deitar pra uma corporação Multibilionária Sem vergonha safada Que também essa não Eu e meus amigos E eu vou arrancar Eu vou arrancar o medo dele Do you want to risk your life over this? Gabe, Mac, Alex Who's next? Fuck 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 Just keep your head down Donnie You're just a shit heel Typhon's major league Typhon doesn't lose Typhon disappears People Let them get killed Not you I know you're afraid I am too I know you think that Typhon is too big Too invincible But they're not I will bring them down Eu não aceito isso I just need your help Seja corajoso Just Have a little courage Please Fuck Ai, que merda, gente Eu fiquei nervosa agora, hein Minha gastrite até deu um trocinho aqui Be careful Agora é o momento de tomar cuidado, gente Cuidado Porque a gente sabe que a gente tá sendo vigiada Nossa vida está em risco A gente precisa de comprar cortina Pra tampar nossas janelas, né Alex, venha me ver quando você puder Jed Preciso de ver ele hoje Obrigada, é Meu dia foi muito cheio Eu queria tirar um cochilo Ela absorveu o medo dele, né Ela vai ter uma crise de pânico Por causa de absorver o medo dele Respira, Alex Esse medo não te pertence, gata Eu não tenho ideia o que fazer depois Talvez falar com Jed Vai me ajudar a me sentir melhor Será, amiga? Será que realmente falar com ele Seja melhor? Eu vou treasurar também, Ryan Enfim aquele açúcar Obrigada Adorei que o Josh Queimou a boca com o Chili Eu e uma pessoa muito especial Tivemos um momento Eu nunca vou esquecer a forma como eu me conectei com ela Eita, ele está falando sobre a gente Ai, que gostoso Ai, ele ficou feliz Que legal Gente, é aquilo que a gente falou A Riley precisa de começar a cobrar Por tudo que ele está fazendo com essa cidade Juntando os relacionamentos Juntando os casamentos Juntando as pessoas Mano, eu vou trocar de roupa Acho que está na hora de trocar de roupa Porque depois dessa coisa de ter ido na prisão Eu me sinto toda cagada Então eu preciso de trocar de roupa Tomar um banho Para tirar a caatinga Pô, mas Eu vou ter que usar essa roupa? Não era isso que eu queria estar usando Mas tudo bem, né? Não vou ter muita opção, não Coloquei em me vestir ali E botei essa roupa esbagaçada Tudo bem também Tá bom, tá bom, tá bom Vamos lá falar com o Jed O patrão quer falar com a gente? Então a gente vai conversar com o patrão, né, gente? O patrão quer papiar Aliás, agora ele é nosso sogro também, né? Pelo que eu entendi aqui Ele é nosso sogro agora There she is Have a seat Something tells me You've had a more exciting spring festival Than you planned for You saw Pike arrest me And let you go, apparently Then there's that business With Ryan and Steph Earlier today I wasn't sure Why it took all three of you To work out Diane's lunch order I know you're used to Looking out for yourself Gabe was like that But Haven's a community We help each other I want to help you But first You have to let me know what's going on Fuck it What have I got to lose? Ela vai contar tudo pra ele? Virar uma dose Typhoon asks Orion I've been chasing proof That Typhoon was responsible For Gabe's death And I found out They buried something A secret Now they're threatening me And Steph And Ryan Threatened? How? Pike showed me photos Typhoon's been watching us I'm not giving up, Jed Not ever I know what they're hiding You know, Jed? How do you know What they're saying? You always know Wait You're telling me You knew that Typhoon's crooked This whole time? Typhoon's the devil That runs this town I've been carrying Their secrets For far too long I know what they buried In the mountains Tell me I'll do one better I'll show you Ai, gente Eu não sei Eu tô com uma sensação estranha Eu não sei se eu confio Eu não sei se eu tô Eu não sei se eu confio No Jed, não Nossa, tá até doendo Meu estômago, gente Where are we? Middle of nowhere About two clicks that way Is the mining site Where you search for Ethan Five clicks that way Is town What is this thing? Ventilation shaft They're scattered everywhere Over the years Mines grow into mines Creating a labyrinth Underhaven What you're searching for Is down below Meu Deus Meu Deus Não me parece seguro, hein Jed Jed Why are you sad? Why are you sad? I'm sorry, kid Jed What are you doing? I tried to talk you out of it Scare you off I was sure those pictures of Ryan and Steph would do the trick But you were relentless Won't leave damn well enough alone You don't have to do this I do Twelve years ago I made a mistake I don't think that you Can't undo Vagabundo But Typhon made me a deal A way to save my town Give my boy a normal life You vendeu a sua alma Pro demônio Seu Merda I never wanted Gabe to get hurt Go to hell Que isso é ela, gente? Que isso é ela, gente? Velho 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 Mano Nossa, eu tô assim Pai que deixou Alex sair depois que absorveu o medo dele Alex deu a rosa pro Ryan Alex teve um momento feliz perto da fogueira Alex não sentou no sofá Alex parou pra refletir antes de conversar com Jen Seth não se encontrou com Alex no terraço Seth não se encontrou com Alex no terraço Ryan e Alex fantasiaram sobre ela trabalhar na loja de discos Ryan e Alex se beijaram Alex e Charlotte tiveram um momento carregado de emoções conflitantes Alex revelou a doença de Eleanor Pariah Duck foi participar do festival depois de dançar com Alex Alex ajudou o contador de jujubas Alex ajudou o comprador da lanchonete Alex deu uma de cupido Cara, eu tô bem Vamos pra esse próximo capítulo, gente? Não tem nem muito o que falar Depois de tudo isso que a gente passou Início do capítulo 5 Lado B É o último capítulo do jogo, inclusive Nossa, eu tô muito In bad, gente Welcome back, Alex Do you want to talk about your time in Colorado? Let's start with something positive What did you learn from your visit to Haven Springs? Não ter medo de emoções I learned to let myself feel I guess And to not be afraid of those feelings Couldn't one argue that those old fears turned out to be justified? What do you make of that friction? I'm sorry Why did you ever see that? I suppose I'm proud of you for trying You helped some people Chased a mystery Got to kiss a sweet boy But Alex You're right back where you started Você tá errada You're wrong I don't belong in here If that were true, Alex You'd know you were talking to an empty chair Wow Será que essa é Esse daqui é um umbral? É tipo o limbo Quando você morre O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? O estojo do violão Tic-tac Tic-tac Knock-knock Quem é? Alex Chen Nunca ouvi falar dela Tente de novo Tem um código Como que eu vou saber esse código, gente? Pelo amor de Deus O que que tá acontecendo? Ela tá vendo os sentimentos Com o rostinho dela, inclusive O que que tá acontecendo aqui, meu Deus Olha as fotinhas dela Não belong to Dr. Lynn Uma tarraxa de tipo assim Opa Diante da tua animação Agora é um bom momento Para relembrar dos residentes Do mão caridosas Que os impulsos para deixar a instituição Apesar de compreensíveis Devem ser combatidos Lembre-se O mundo lá fora Tem dentes afiados E uma fome insaciável E vocês são moles Lentos E apetitosos Por que se jogar na boca dele? Em vez disso Se jogue na minha Ai, que perturbador Como eu até me voltarei aqui? Atenção, residentes Juntem-se a mim Para receber Alex Chen de volta As mãos caridosas Estamos felizes Mas não surpresos Pela Alex ter se submetido A mais uma vez O abraço sufocante Inescapável Da nossa instituição Este perfil desativou as respostas Procura-se um paciente perdida Responde por Alex Ela estava sempre arranhando a porta Tentando escapar Mas as garras dela foram cortadas Reduzindo a capacidade de defesa Caso a veja Aproxime-se com cautela Ela parece ser normal e simpática Mas já tivemos problemas de comportamento Por favor Ajude-me a encontrar A minha paciente Estou a ficar preocupada Que perturbadora Oi Fight Games Obrigada por seguir O nosso canal por aqui E se inscrever Para a gente Um beijo No seu coração Porra Como assim Eu consegui pegar o negócio Pela foto Mano Eu estou muito doida Velho O que está acontecendo aqui Um gravador Deixa eu interagir Com o gravador Gente Ai Eu estou nervosa Há 12 anos Eu cometi um erro O tipo que não dá para consertar O que o Jed está falando? Coisa bizarra Gente Que coisa bizarra Deixa eu olhar essa pasta O caso de Alex Chen Arquivo confidencial 5332 5332 5332 5332 5332 5332 5332 Sintomas Instabilidade emocional Ataque de raivas ocasionais Alucinações visuais Alucinações auditivas Ideação paranoica Depressão Ansiedade Diagnóstico Esse daqui deve ser a senha Para a gente poder abrir a coisa 5332 Eu quero ler esse texto aqui. Acredito veemente que as tentativas imprudentes de consertar os amigos e a família acabaria ferindo alguém. Creio que as alucinações de Alex constituem uma ameaça ao bem-estar dela e de outras pessoas. Portanto, recomendo que Alex seja arremessada em um poço sem fundo e que o corpo dela seja despedaçado por contábuas e tijolos até que ela seja esquecida na escuridão debaixo da terra. Isto, em minha opinião profissional, é a atitude mais humana que possamos ter para ela. Mano! Ai, que horror! 5-3... 5... 5-2? É 5-3 ou é 5-2? É 5... 5-3-32-2. 5-3-32-2. 5-3-32-2. 5... 3... 3... 2... 2. Esse é o nosso violão Velho, que final pesadíssimo Mas também um jogo estilo Life is Strange Não podia ser diferente, né, gente? Tinha que ser perturbado, dark, pesado Porra Vamos consertar esse violão E tocar ele Ai, que perturbação, meu Deus Tom do violão distorcido Ela tá sangrando Ela tá sangrando muito, velho Ai, gente Ela tá muito ferida Ah, ela não caiu até o fundo Ela ficou parada na madeira Que foi o que provavelmente salvou ela, né? Que ela provavelmente tá toda fodida, quebrada Mas foi isso Que permitiu com que ela não morresse Porque se ela fosse até o fundo Ela não ia sobreviver, não Vai quebrar a madeira Ela vai terminar de cair Ai Ai Ai, gente Que embustia Psst Alex Oh Gabe Aqui tem isso que vem Você tá Você tá Você tá Eu tô Most 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 Where are we? I wanna say A hospital Dr. Mendez To intensive care Dr. Mendez To intensive care Yep Definitely a hospital Gabe Ok, here's what I do know You are ten I am fourteen Our mother is sick So is our father But it's a different kind of sickness Play your part Ow! Gabe, why? I didn't do anything Both of you Dad Behave Será que o pai dela Tinha depressão também, gente? Nossa, meu Deus do céu Hermosa, gente Agora eu vou ter que ver minha mãe morta Meu irmão morto Inferno de vida Gabe Alex I need you to listen very carefully We got some scary news today And And I'm going to be spending some time at the hospital What? Mom? Mom Are you okay? Shhh Hush now It's going to be okay Ai, gente Do you understand me? Things will be Different For a little while Eles sabem que eu tenho uma relação bem pessoal com essa questão de câncer e de doença E por isso vai me deixar um velho Pior Nesse We couldn't afford a private room Just got lucky I guess Gabe and I used to watch cartoons on this thing after school Vamos lá, gente, vamos lá. Vamos lá. Vamos falar com a nossa mãe. Oi, mãe. 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 No tears, my strong girl. I want you to make me a promise. Your brother, your father, they are going to need you. You have to be strong. Will you do that, Alex? Pesado, gente. Que pesado isso, ó. So brave girl. How do you ever get so brave? Nem eu sei como eu fiquei corajosa, mãe. Acho que foi simplesmente a vida me obrigando a continuar sobrevivendo. A dor imensurável de perder a própria mãe. Parece que aqueles momentos... Sabe quando você... É que a gente ouve falar quando a pessoa, assim, está prestes a morrer e ela vê um filme da sua vida passando. De certa forma, dá uma sensação de que é isso que a gente está vendo aqui, né? A casa parece estar bagunçada. Coisas espalhadas por todos os lados. A foto, inclusive, que é a foto que ela tinha repartida, né? Com a foto com o irmão e a mãe. Fotos do casamento, fotos da família. Uma memória constante de uma vida que nunca mais vai voltar. E essa porra de assombração do meu irmão aí? Inferno. Eu... 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 Tem, então. Do você que eu miss ela? Fق, eu vou o ensar. Tão... Fikit de sustentação. A picaçãoae, eu estou quase veinte. Tão, você está todo sobre os pulitões. Até a primeira vossa, você estáゆ Jillianos que entram a Ukrainian sentimentos semelhança hug Milão. Eu queria... Será que a gente vai conseguir entender o que aconteceu com o pai dela? Porque a gente não teve uma explicação disso. Tipo, se ele morreu, se ele... O que que ele tinha, né? Fale sua parte. Essa tradição eu não gostei. Fale sua parte é tipo assim... Faça sua parte nesse momento. Não tome uma atitude, porque não é sobre atitude, é sobre ela cumprir a função dela nessa memória. Pelo menos é isso que eu entendi. O irmão dela e o pai estavam sempre discutindo, sempre tendo confrontos um com o outro nessa situação. Enquanto ela tentava manter algum tipo de equilíbrio... Quando eles brigavam, ela recorria à música e o som como forma de tentar distrair... E abstrair... De... Da confusão e da perturbação que estava à volta dela. Aí ela está ouvindo a música, enquanto observa o pai e o irmão brigarem intensamente. A música sempre foi fuga pra ela, né? Ao mesmo tempo que ela tentava manter a... A promessa que foi feita... Que ela fez pra mãe dela é de se manter forte. E tentar cuidar do irmão... E do pai. Mas ela era só uma criança. Uma criança de 11 anos? Ela não tem como cuidar de adulto. Não tem como cuidar de outras pessoas. Ela é uma criança. Não tem como cuidar de outras pessoas. É claro, é apenas eu. Mas você sabe que não é como eu peguei, certo? Como que aconteceu, então? Conta pra gente, Gabe. Como que foi que essa memória se desdobrou? Verdadeiramente Será que eu quero descobrir? Tá vendo? Ela sentia como se fosse o trabalho dela manter a paz Entre o irmão e o pai Mas não importasse o que ela fizesse Nunca era suficiente Cinzeiro O pai dela, pelo visto, estava fumando Não cuidando nada da casa Opa, lavada, tudo bagunçada Tem o oratório da mãe dela Quero ver o que tem de restante na casa Lato de biscoito Caixa de arquivos Catinho da sorte De contas, muita conta acumulando Muita conta acumulando Muita cerveja, o pai dela estava bebendo demais Olha, tem uma memória aqui, hein? Ah, gente O serviço social foi chamado Por causa da situação que essas crianças estavam vivendo Então talvez as crianças tenham sido retiradas Ele Porque ele não estava cuidando bem delas E o meu pai, tipo, ele estava me ajudando a aprender minhas linhas Deve ser alguma coisa Mas se você precisar de algo É quase vazio É quase sempre Caramba, gente Parece ser outra realidade, né? A casa literalmente parece que está se desfazendo, né? Nossa, o pai dela Devia estar afundado na depressão Bebendo Não conseguia nem cuidar direito dos próprios filhos Você pensou o que? Eu me deixei? É tudo bem Nós vamos descobrir Eu poderia, um... Eu não sei, pai Mas o que nós devemos fazer agora? Nós temos que comer? Nós podemos vender alguns recordes Ou o que sobre a minha guitarra? Nós podemos vender isso? Alex O que vai levar Para você parar de defender ele? Se a sua mãe puder ver você agora Eu não quero ouvir sobre a mãe Ah, que merda Ele bateu nela sem querer Eu estou bem? Está bem Foi um acidente Eu não... Eu não... Pai Pai, está bem A depressão é uma doença destruidora, hein, gente Alinhada com vícios Para tentar abafar os sentimentos É pior ainda Ele mandou as crianças para o serviço social? Foi isso? A senhora da CPS Alguém Ele abandonou? Eles? Ele abandonou os dois filhos Pai Desculpe Não 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 Ele abandonou os dois filhos, gente Pai Que cara podre, meu Deus Ele abandonou os filhos Pra que o conselho tutelar Cuidasse deles Mano, olha Que história triste Que história triste As contas pra pagar Todas reunidas No teto dela Hey, can I ask you a question? Which orphanage is this? The one in Grant Park? Kind of thought it'd be nicer I can't do this, okay? I can't You need to No You need to be honest about what you see I was I was I have And now I'm done Almost But not yet You are 12 I am 16 I steal a car and end up in juvie Gabe Gabe, come on Then you're 13 14 15 Orphanages Group homes Must see rooms in the strange houses of foster parents By the time you're 17 You've seen them all Somewhere along the line You start to feel things Your own emotions don't belong to you You have nothing No one Sozinha, abandonada I don't want this Alex Play your part Alex, faça a sua parte Play my part As cartas do pai I used to write one every day Stupido Why? You clearly missed him And I thought he missed me Hence, Stukas, I missed a few days Felicidade é uma escolha diária Ha! Fácil falar, né? We weren't allowed to bring glass into the dorms So we had to drink, God They put me on so many meds Alex, you were taking a lot of drugs? Que loucura Totalmente dopada Bola de basquete A gente vai sair A gente nunca vai sair Dessa porra de lugar As barras na janela É praticamente uma prisão, né? Uma justificativa de Estar cuidando deles As cartas do violão I don't understand Why can't I have my guitar? We've been over this, Alex Your guitar stays in the rec room You can play it during free time That's bullshit I don't need it in the fucking rec room I need it when I'm stuck in the fucking dorms Alex, that's enough Maybe we'll just How are you holding up, Shu? Can't believe how long you've had that thing That thing was my only friend after you left O que é esse baú? Tem o que nesse baú? O que é esse baú? O que é isso? Ah Espera para as famílias poderem observar ela Ela já passou muito Eu só não sei se estamos preparados para uma Uma mulher que preocupa Diz aqui que ela está sensível O que é isso? Ai, que perturbador, gente As pessoas te olhando como se você fosse um animal de ao lado E ela ouvia todos esses pensamentos das pessoas através das emoções dela Como não ser uma criança perturbada Crescendo Tendo acesso a esse tipo de coisa Mas ela não é para nós Ela é muito velha, não é? Essa é a criança que está passando todas essas lutas, certo? Eu quero ajudar Eu realmente tenho Mas ela é apenas algo que está passando todas essas lutas, certo? As emoções eram demais, eram incontroláveis As emoções eram demais, eram incontroláveis Ah, que bom ter essa lembrança, né, Gabe? Cara, é só uma criança, Alex Vocês têm que se perdoar As pessoas vão embora As pessoas vão embora, a vida é difícil E a vida é uma montanha russa de merda Realmente Não desista, Alex Não desista Alex, não desista Não desista Eu não sei Eu não sei Eu tenho um herói Você tem um herói É algo que você nem entende Você pode mudar o mundo Fazer melhor Agora, se levanta O que? Levante e lute Levante e lute Nossa Ela está toda machucada, gente Nossa Ela não quer, né? Ela tem um... um fósforo. Lembra que a gente pegou do irmão dela que ele tinha um fósforo? E ainda tava escrito nunca desista no fósforo. Ah, a bala que o Jedi deu era pra atingir na cabeça dela, mas pegou de raspão pelo jeito, né? Na testa dela, mano. Monstruoso. Monstruoso. Que cara maldito. E ela tá numa antiga mina. Não desista, Alex. A gente vai ver o que vai acontecer com a Alex no próximo episódio, meus amores. Que intenso que tem sido essa jornada jogando Life is Strange Through Colors. Lembra que se você estiver gostando, você pode curtir, comentar e se inscrever pra apoiar o nosso canal. E claro, se tornar membro por apenas 1,99 ao mês pra ajudar a continuidade das nossas gravações, vídeos e muito mais que vem pela frente. Clique no primeiro link dos comentários... Clique no primeiro link da descrição pra saber mais detalhes sobre o assunto. Dois beijos pra quem quiser e até a próxima. Tchau, tchau!